Olá internautas, começamos agora mais um giro de notícias aqui direto da Praça da Biblioteca Pública com os principais destaques do site agencia.ac.gov.br Hoje segunda-feira 24 de outubro e nós começamos falando sobre segurança pública Polícia prende criminosos e apreende armas de fogo Quem nos traz as informações é o Samuel Braia Samuel? Olá Maria, olá a todos Olha, segundo a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, de sexta para sábado foram presas 16 pessoas no bairro São Francisco Além disso, também da sexta para o sábado foram presas mais duas pessoas que furaram blitz e tiveram troca de tiros com a Polícia Militar Além disso, no sábado de manhã foram presas 12 pessoas que foram encaminhadas para a delegacia por suspeitas de envolvimento com um crime organizado Vale lembrar que a situação nos presídios hoje é de tranquilidade e a segurança foi reforçada Você encontra os detalhes dessas ações policiais no nosso site Muito obrigada Samuel E olha, a pauta agora é saúde Acre é um dos estados com menos casos de sífilis congênita do país Quem nos traz as informações é a Márcia Moreira Olá Márcia Olá Maria, olá internautas De acordo com o Ministério da Saúde, o Acre é o quinto estado com maior índice de sífilis na gestação com cerca de 18,3 pessoas a cada grupo de mil pessoas que é o equivalente a 1,3 casos entre 2014 e 2016 A média nacional é de 11,2% Em contraponto, a taxa da sífilis congênita é de 4%, equivalente a 224 casos ficando aí abaixo da média nacional que é de 6,5% O número de casos de sífilis em adultos no Acre também está abaixo da média nacional São 15 infectados para cada 100 mil habitantes A média nacional é de 42,7 pessoas infectadas para cada 100 mil habitantes Essas são as informações, você confere mais na Agência Notícias do Acre Muito obrigada Márcia E olha, todos os anos o governo do estado por meio das secretarias de administração e adjunta de humanização realiza aí a semana do servidor Neste ano a semana do servidor começou na última sexta-feira com uma programação toda animada no Senadinho Teve a corrida do servidor no sábado Deu muita gente, muita animação A reportagem completa você já sabe que confere acessando agência.ac.gov.br Durante esta semana tem muita programação nas secretarias, nos órgãos públicos e na quinta-feira tem o sarau do servidor Tudo isso você confere no site Notícias do Acre Durante o dia você já sabe que se mantém muito bem informado acessando agência.ac.gov.br Amanhã nós estamos de volta com os principais destaques do dia para você, eu te espero, tchau, tchau